Hoje, daqui a pouco, olha, não fique em casa, entrega do jejum, acontecerá agora no culto das 10, às 10 da manhã, já vem com o seu coração, já cheio de expectativa, não é? Aleluia, eu já estou com esse coração assim, já vou chegar na igreja orando em línguas, hoje eu vou estar adorando o Senhor, eu tenho muitos testemunhos para dividir com vocês, e eu tenho certeza que muitas curas, portas de emprego, salários atrasados, heranças que estão presas, milagres de todo tipo vão ser contados agora, nesse culto da manhã, daqui a pouquinho. Em todo o decorrer de 2018, lembre-se, o jejum foi com o objetivo de consagrar o ano ao Senhor, então o seu milagre, para muitos, o milagre começa agora.